Nada, 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 turbina! Vai, moleque! Senhores, hoje é um dia muito especial! Isso porque eu estou aqui no Dream Car Museu, em São Roque, e eu puxei aqui da vitrine deles, desse acervo maravilhoso que eles têm, um carro muito especial. Um 911. Mas não qualquer 911. O primeiro 911. Mas não qualquer primeiro 911. Um 911, 930, um turbo, o original, o primeiro de fábrica. Mas não qualquer 930, e sim um 930 cabriolet. Mas não só um 911, 930 turbo cabriolet. Estamos falando da versão raríssima, especialíssima e belíssima. Flakball. Ou vulga nariz chato. É um 911. Vocês não estão vendo aqui, porque nós temos faróis caboteáveis e essa frente aerodinâmica. Vamos contar a história desse carro, que para mim é o 911 ainda mais icônico já lançado da história. Talvez porque ele é mais bonito que todos os outros. E vamos contar também os detalhes, porque esse vídeo está cheio de detalhe. O Arthur passou três horas aqui gravando etiquetas, detalhes, botões, switches. E a gente vai mostrar tudo para você nesse vídeo. Mas antes de começar, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como essa 911 e 930 Flakball. E não esquece de deixar a curtida. Estou gravando esse vídeo para vocês. Mais curtidas significam mais coisas deliciosas. Que eu vou puxar desse acervo durante esse ano. E vem com a gente. Então, vamos lá, senhores. É impossível falar de Porsche sem falar do Trinômio 911. 911 911, 911, um carro que está hoje à venda, até hoje, na sua oitava geração. Talvez o esportivo mais bem sucedido da história, tendo em vista todas essas gerações. E todas as modificações e todas as competições que a Porsche ganhou com o 911. Essa história começa lá na década de 60, lá pelo meados de 66. A Porsche lança o primeiro modelo do protótipo do projeto 911. Um carro de motor traseiro de seis cilindros opostos e refrigerado a ar. Certo? Essa fórmula se estendeu durante várias gerações. Mas, na época, o 911 não era exatamente o modelo mais famoso, mais competitivo e mais capaz da história. A Porsche estava brigando com grandes fabricantes, lá na própria Europa. Falando aqui de Ferrari, a própria Lamborghini começa a surgir nessa época, modelos da Mercedes. Enfim, a concorrência era grande e a Porsche era muito pequena. No final, a primeira geração do 911 foi vendida durante quase 20 anos de história. Tiveram algumas modificações e, dentro dessa plataforma, surgiram grandes campeões, grandes projetos e grandes atualizações que vieram junto dessa história. Agora, esse vídeo não é da primeira geração do 911, sim da primeira grande modificação que foi a introdução do turbo compressor, naquela esmilinguida carreirinha super franzina e todas as tecnologias que vieram juntas do Motorsport que combinaram no modelo 930, lá em 77, mais ou menos, aproximadamente, e a criação da nova linha da Porsche chamada Turbo. Turbo era, basicamente, uma nova tecnologia que se via nas competições de Motorsport. Era um componente que, adicionado a um grande motor a combustão, um motor a combustão de competição, ele adicionava um potencial muito grande, em termos de pressão positiva, para preencher esse motor e sair, extrair mais potência, mas, na época, eles eram pouco confiáveis. A Porsche começou esse desenvolvimento de trazer os turbos para os seus carros de competição no final da década de 70 e isso culmina no primeiro modelo do 911 turbinado de fábrica de rua, chamado 930. Bom, no final, o modelo 930, essa atualização tecnológica que o primeiro 911 recebeu, resume até hoje a Porsche como marca, como fabricante, como competidora no mercado. A gente pode dizer aqui que o 930, na verdade, é um grande divisor de águas, assim como a Audi RS2 foi para a divisão esportiva da Audi, só que a Audi RS2 era feita pela Porsche. Bom, um dos objetivos que a Porsche tinha com o lançamento de 930, na verdade, era para fazer a sua homologação para o Motorsport, para as provas de competições da FIA. A FIA, na época, exigia que algumas categorias do apêndix J, especificamente aqui falando do grupo 4 e do grupo 5, exigiam que alguns modelos que iam competir nessas categorias fossem baseados em modelos que eram vendidos no mercado, isso para incentivar a própria indústria automobilística, tinham que ser baseados com regras muito específicas em modelos que eram disponíveis para o público. em número, não adiantava você produzir 10 carros que nem a Mercedes fez com a CLK GTR, não, não, você tinha que ter 400 unidades mínimas disponíveis de um 930 para a rua, para que esses carros competissem no grupo 4 e no grupo 5. E a Porsche criou o 93X, sendo o zero carro de rua, e o 934 e o 935, sendo carros do grupo 4 e do grupo 5. Foi através de uma brilhante observação do regulamento do grupo 5 que os engenheiros da Porsche perceberam que existia uma brecha nas regras que permitiam com que eles alterassem as linhas aerodinâmicas, principalmente da dianteira, onde o 911 a gente ia esperar aquela frente de Tatra ou de Fusca, como eles falam, os redondos, né? E observando aí o regulamento desse grupo específico, a Porsche viu que havia melhorias para a aerodinâmica dos carros de competição, dos carros que iam competir nas provas da FIA. Estou falando aqui especificamente do 934 e do 935, que por acaso também possuem exemplares aqui dentro do Dream Car Museu. Bom, eu não preciso dizer que o 934 e o 935 talvez foram um dos Porsches mais famosos, né? Então aquele 911, esses bilinguido, o primeiro, que se transforma numa besta que carrega uma segunda parte do que representa o 930, que é o pacote tecnológico que foi desenvolvido para as pistas e foi transplantado para carros de rua. Até hoje você pode dizer que a Porsche é um gigante da tecnologia, de novos pensamentos, novas tecnologias, de desempenhos extraordinários, além do ótimo de Pareto ali, em termos de desempenho automotivo, tanto nas pistas quanto também nas ruas. E o 930 carregava exatamente isso, esse pedigree de pista transferido para um carro de rua, né? Para o smilinguido, para o franzino 911 de primeira geração. Então a gente vê aqui no 930 a Porsche querendo trazer essa tecnologia de ponta, esse com novos conceitos, novos projetos de desempenho para a mesma categoria e elevar o desempenho do carro que transformou isso no carro mais rápido que era vendido na época, lá na década de 70, né? O 0 a 100 mais rápido, entre outros números de desempenho que são intangíveis em um vídeo de YouTube. Vale lembrar aqui também que na década de 70 houve uma explosão de demanda por carros de alto desempenho, por carros esportivos e carros exóticos. E o 911, na sua nova interação, na versão 930, era um candidato perfeito para satisfazer a demanda aí do mercado por carros super esportivos, turbinados e poderosos, né? O 930 era muito poderoso. Bom, e no final, essa geração 93X, né? O 930 de rua, o 934 e o 935, elevaram a imagem da Porsche, consolidaram a Porsche como uma montadora séria, como uma fabricante de carros, de hipercarros, com novas tecnologias, com desempenhos descomunais e com grandes vitórias em competições de Le Mans, por exemplo, entre outras aí dos regulamentos da FIA, né? E acabou crescendo também no gosto, começou a criar sua legião de fãs entre entusiastas, pilotos e automobilistas também, certo? Mas eu estou aqui nesse vídeo para falar do 930, essa versão de rua com essa frente que não é uma frente de 911, uma frente muito mais bonita, elegante, talvez italiana, agora num vermelho ainda mais italiano, mas eu confesso, senhores, que existem dois 911 que eu compraria, dois 911 que eu gosto muito, este, nessa versão, e o 991.2. Mas esse vídeo é sobre o 930 Flakbar. E o que é isso? Bom, o Flakbar, basicamente, é esse nariz chato, né? A ausência das formas arredondadas aqui na frente, com essa caída aqui entre os dois paralamas, esse avanço no para-choque inspirados no modelo de pista, né? O 935. No caso, um modelo que vai ser apelidado aí de baleia, mobdick, por causa das suas formas externas. Isso daqui, na verdade, é a ponta do funil de um programa de customização da Porsche, que existe até hoje, né? Hoje, se você vai configurar o 911, você pode simplesmente duplicar ele de valor se você checar todos os opcionais. E a Porsche já fazia isso desde essa época. Isso daqui, na verdade, é um 911, não qualquer 911, o 911 Turbo. E se você ainda não estivesse satisfeito com o 911 Turbo, você falava lá com o seu consultor da Porsche e falava, dá para ter algo diferente? Dá, dá para ter. Dá para ter aquele design dos carros de corrida que você viu correndo lá em Le Mans. Ah, pô, legal, quanto custa isso? 60% a mais. Ah, não, mas isso ainda não é o suficiente. Bom, mas se você está comprando um Fleck Bar ou um nariz chato, você pode botar esses outros opcionais, como ar-condicionados, vidros elétricos, travas elétricas. Você pode comprar ele do modelo Cabriolet. Se for Cabriolet, você pode trabalhar com acionamento elétrico. Entre outras coisas, entre outros detalhes de interior, de customização, que só estavam disponíveis para esses modelos áureos, né? De baixa produção, que eram também fabricados à mão na Porsche. Então, esse cara aqui é uma ponta de funil extremamente rara, né? Baixas unidades foram produzidas desse modelo. E aqui a gente já está falando um no final da vida dessa geração aqui, que era o ano ali de 1987, certo? Na sequência, a gente já ia ter a atualização, de fato, né? Para o 964. E aí é uma outra história. Então, no final, essa melhoria aerodinâmica dos carros de competição deram essa nova visual frontal aqui para o 911. E a gente tem essa forma com esse para-choque muito mais avantajado, com esse recorte com radiador de óleo e essa grade mais inspirada em motorsport. Aqui na frente, a gente tem, nesse caso aqui, um dos opcionais, que era caríssimo, como que eram os milhas, né? Nesse espectro francês, das legislações francesas da época, para-choque exigiam lentes amarelas para diminuir o ofuscamento dos carros que estavam vindo na direção contrária. Nós temos também esse insert preto aqui, que é mais característico das versões americanas. Esse carro é uma versão americana e, portanto, a gente vai ter aqui, nesse avanço do para-choque dianteiro, junto da sanfona de impacto aqui, a gente vai ter o side light. Eu confesso que é um dos únicos carros americanos que com o side light ele fica bonito, né? O side light aqui dá um charme extra para o carro, né? Outro opcional que a gente tinha aqui nesse carro era o sistema de esguicho para limpeza aqui da lente do farol eletrônico, né? É muito interessante isso daqui e a gente termina também o para-choque com esse aplique, uma espécie de lona aqui que dá a divisão entre o para-choque e o início do capô. Que carro bonito, senhores! Que 911 bonito! Na verdade, ele está um pouquinho triste, né? Porque os faróis estão um pouquinho em ângulo, né? E dá aquela caidinha de sobrancelha. Mas dá uma olhada, senhores! Que 911 simpático, eu diria! E, lógico, né? Faróis escaboteáveis, eles são muito legais. Na verdade, a grande modificação que a gente tem aqui na frente desse carro está nos dois paralamas. A gente não tem mais os paralamas arredondados com o alojamento do farol redondo aqui da frente, com aquela frente de tatra, né? Aquela frente mais arredondada que a gente teria aqui. A gente tem também o aplique das grelhas aqui, ou dessa persiana que nós temos nas duas caixas de roda que serve para trabalhar, talvez no modelo de competição, aqui nem tanto, mas trabalhar com a turbulência que acontece aqui na caixa de roda, né? Com o movimento circular ali do pneu, né? Se joga ar para todo lado. Em teoria, esse daqui é uma melhoria aerodinâmica. Mas a grande questão aqui é o perfil, que é muito... Eu não consegui achar o perfil aerodinâmico de um Flak Balm. Mas eu aposto que está abaixo de 0,3. 0,28 talvez. Mas isso foi eu chutando um número, certo? Depois a gente tem aqui a própria tampa do porta-malas, né? 911, o motor está lá atrás, no lugar errado, ou no lugar certo, dependendo da aplicação. E a gente tem aqui também aquela captação para fazer a circulação do ar aqui para o habitáculo, certo? Vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro. Antes de eu abrir isso, também eu preciso falar do sistema de abastecimento aqui que foi modificado, né? Para unir toda essa peça do paralama que é novo e foi alargado aqui também. E a gente tem aqui o bocal de abastecimento. O tanque de combustível é aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos entrar nos detalhes, senhores, que esse vídeo vai ser assim, recheado de detalhes, né? Vamos começar tirando essa capa e aí a gente já revela o quê? Várias coisas legais. Ah, nós temos um estepe. E não é qualquer um estepe. É um estepe daqueles infláveis, certo? A gente já mostrou algo parecido na Testarossa. A Testarossa também tinha lá de 1984. Tinha um estepe e um compressor que deve ser esse daqui, jamais escondido. Eu tenho aqui o tanque de combustível. Nós temos também ali servo freio, reservatório. Eu tenho ali o reservatório de esguicho dos sistemas de parabrisas e também aqui dos faróis. Aqui se esconde a caixa de fusíveis. E olha o estado desse carro. Olha o papel da caixa de fusível. Ele está branco. Impossível dizer que esse... Não, esse é ainda um papel original. Veja a facilidade que a gente tinha na época para fazer alguns tipos de serviço e acesso aos componentes que a gente tem ali no carro. Senhores, outra época, outro mundo, outra filosofia, outros homens, outros homens. E aí nós temos informações em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol. E o fusível é o do Fusca. Do ou do Tato. Bom, outra coisa que eu acho muito legal que é aquela grade de captação ali para fazer abertura, né? Para o ar circular de fora para dentro da cabine. Lembrando que ar-condicionado era opcional aqui nesses carros e o nosso 930 aqui tem o ar-condicionado. Vou mostrar para vocês mais para frente. Mas chama a atenção ainda a origem, né? A genética inegável daquele primeiro 911, né? O mais esmilinguido, né? Que a Porsche teve que abrir, dar uma largada entre eixos. A gente percebe ali as torres dos amortecedores ainda com uma chapinha ainda um pouquinho fina, talvez. mas ainda fazendo toda a substituição dos braços, da geometria, do comportamento da suspensão, que é uma suspensão de competição que foi transferida para esse primeiro chassi de 911. Alguns detalhes que a gente pega aqui quando a gente abre essas capas, né? E analisa as entranhas desse carro. É inegável a origem ao primeiro 911 aqui com um carro com proteições mais amenas, eu diria. Olha isso, senhores! É um 911! Não é um 911! É um 911! Não! Tá vendo? Como que modificações naquela origem imutável às vezes pode ser benéfica? Dá uma olhada nesse carro! Dá uma olhada na silhueta desse carro! Mesmo sendo o cabriolet, certo? Que a gente não tem aqui a caída do teto, mas... Até mais bonito, na verdade, por ser o cabriolet. E olha como tudo cabe! Começar por aqui, vai! Dá uma olhada nesse volume, nessa abertura de cintura traseira no pêssego que esse carro vira lá na traseira. A gente tem aqui um pequeno alargamento na dianteira já com essa caída totalmente indiferente. E aí, de repente, o carro começa a alargar sem controle e termina naquelas rodas com aquela tala... Olha isso, senhores! Olha isso! É isso! Então, ó... O 911 original ainda está aqui, ó... Essa linha... Aí o paralama vem a larga... Aí eu volto para o 911... Aí lá embaixo na saia começa esse volume, né? Essa asa que tem aqui embaixo do carro que só aumenta... Ela é pequenininha lá... Ela fica gigantesca aqui... Ela termina quase que fora do carro... Aí nós temos esse outro aplique, essa outra grade ou grelha lateral que depois vai servir de inspiração para a entrada dos intercoolers, dos modelos turbo e depois também captação de ar no 992 turbo, né? Essas captações aqui nesse abalo aumento que foi feito por causa de todas as modificações que foram feitas aqui no powertrain e na suspensão em relação ao 911 original que termina aqui, né? Então, todo esse recheio, toda essa cobertura extra é um pouco de 930 e também um pouco de nariz chato aqui também, né? Aí a gente adiciona nesse carro que a gente é um modelo cabriolet e olha como essa caída com a capota que nesse carro é um opcional elétrico ela não é mecânica ela tem um botão com acionamento elétrico, né? Mecanismo super complexo que criaram só para esse carro enfim, detalhes e detalhes que montam esse carro eu não vou falar o que tem aqui na traseira sem antes de falar sobre essa roda aqui o carro ele está com rodas da BBS rodas de três partes com aqueles parafusinhos estreados, né? fazendo a união do aro com o raio e a gente tem esse modelo de essas cores clássicas, né? entre um vermelho brilhante, sólido e um dourado uma combinação muito clássica de muito bom gosto que combina também com o próprio estofado do carro, né? Olha essa roda, senhores! Ah! O Singer, quando estava desenhando os seus modelos, né? Essa foi a parte que ele mais gastou tempo para desenvolver esse volume traseiro que é característico do 930 em cima de um 911 mas eles gastaram horas e horas para tentar chegar na forma perfeita e você vê um Singer hoje por trás você vê esse equilíbrio, né? Os caras chegaram à perfeição mas o vídeo é sobre o 930 não sobre os Singers, né? E a roda! Vamos falar da roda e também dos pneus porque eu andei com esse carro aqui antes de gravar agora essas imagens e... preciso comentar algumas coisas Bom, vou falar de pneus primeiro As medidas originais desse carro seria a 205 5516 talvez o Aero 16 mais abundante da história eu já vendi milhares de 205 5516 quando a Vanguard vendia pneus e a 245 4516, certo? 10% de diminuição de sessão mais 245, ousado 245 nessa época, certo? Mas esse carro não está com as medidas originais a gente está falando de rodas modificadas assim que eu já mostrei para vocês e aqui na frente a gente está falando de um 225 4518 veja como que o aumento de 2 polegadas do Aero preenche muito bem esse carro e sendo um carro da década de 90 para trás a gente precisa ter aquele offset negativo, certo? Essa concavidade interna no raio espremido lá para dentro da roda que dá esse lábio lateral dá esse volume, né? que eu gosto muito particularmente lá atrás a gente está falando de um 265 3518 pneu original em modelos da Porsche mais recentes 265 muito comum em Boxer e Cayman e vale dizer que quando eu estava andando com esse carro eu senti uma... talvez uma falta de aderência às vezes você pegava em curva eu senti o pneu quicando um pouquinho você freava, a roda travava um pouquinho mais cedo do que eu ia esperar para esse sistema de freio isso porque os pneus desse carro que é um carro mais de exposição eles são datados de 2009 isso significa que os pneus já ressecaram estamos falando de Pilot Sports Michelin originais os primeiros Pilot Sports a gente está na geração 5 hoje essa daqui é uma das primeiras gerações e vale dizer aí para você não andar com pneus ressecados no seu carro do dia a dia faça como o dono desse carro aqui que eu já instruí ele para entrar lá no site da pneustore.com.br e comprar Michelin nessa medida mas de modelos mais novos de fabricação mais recente onde a borracha vai estar mais aderente entra lá no site do maior varejista de pneus da América Latina e não esquece também de utilizar o nosso cupom o cupom nada mal para você ganhar um belo desconto quando você está comprando o pneu era 18 o desconto ele é mais de mil reais em alguns casos certo? então vale a pena você utilizar ele aí no final da sua compra nada mal por fim também eu preciso falar da questão das dimensões dos discos de freio desse carro que especificamente na dianteira a gente ainda tem a dimensão original na traseira se eu não me engano está modificada mas isso é muito comum a gente ter ao contrário de carros de passeio que a gente está acostumado com o disco de freio sempre muito maior do que o disco da traseira no 911 nós temos a maior parte da massa do carro o conjunto do powertrain a maior parte da massa da suspensão da carro seria concentrada aqui na traseira isso faz com que quando a gente estiver freando o carro e a gente tem o deslocamento do centro e o aplique da força do carro para a parte da dianteira como ela está mais aqui na traseira a gente acaba equilibrando essa distribuição de peso e por isso a gente costuma ter aí discos de dimensões parecidas não tão diferentes entre dianteira e traseira de 911 isso porque o carro ele é mais equilibrado em situação de frenagem em situação de aceleração e alta velocidade e curvas ele é mais desequilibrado isso porque a gente tem a aplicação do torque aqui na traseira esse carro aqui a 160 por hora ele tem uma frente extremamente boa e isso a gente vê até hoje dos modelos carreira por exemplo 992 e por fim também a gente tem o efeito pêndulo aqui na rotação durante curva e isso dava também esse apelido que esse carro teve de widowmaker de quando as turbinas entravam e você estava em curva o carro de repente perdia a aderência e você ia parar pra fora da estrada características de 911 são bênçãos e maldições ao mesmo tempo talvez uma consequência da Porsche ter escolhido o 911 primeiro com aquela configuração de motor traseiro pra ser o seu carro de competição e muita coisa foi mudada aqui no 1930 mas o posicionamento mudou do motor não então não dá pra negar enfim jeitos diferentes de pensar um automóvel bom aqui falando da capota a gente tem esse aqui no opcional elétrico a gente tem um botão ali embaixo do painel pra fazer o acionamento automático aqui diz somente com o veículo parado isso não é mais necessário em tempos modernos hoje nos carros mais recentes e com a ignição na posição 1 por fim também vale dizer que o teto acaba sendo uma parte estrutural aqui do carro e carros esportivos e cabriolês a Porsche foi uma das primeiras a trazer esse conceito nesse nível de ousadia e desempenho pra época e é interessante a gente ter a capota fechada nesses modelos cabriolês pra evitar aquela torção de carroceria e a gente vê com o mecanismo acionando o quão bruto as coisas acontecem quando você tem as amarrações e os cliques aqui com o mecanismo funcionando é muito curioso isso olha isso senhores olha é olha eu acho que é uma das traseiras mais bonitas que eu já mostrei aqui no canal certo carnuda várias coisas acontecendo ao mesmo tempo vários sistemas várias modificações umas de motorsport outras mais estéticas outras completamente desfuncionais mas e daí é legal vamos botar né vamos eu não sei por onde nem o começo mas dá uma olhada na largura que é o 911 original era aqui ó e 980 com esse alargamento né com todas as modificações que estão aqui lembrando que o motor está aqui embaixo a gente vai chegar nele mas dá uma olhada e aí a gente tem aquela lanterna inteiriça né lanterna Cicope com o logo Porsche lá engravado dentro do sistema ótico né acho isso muito bonito muito típico aí de Porsche até hoje eles inclusive reaviveram esse tipo de lanterna né que chegou a ser dividida depois da geração aqui aí a gente tem aqui a cauda da baleia senhores esse outro aplique que os caras fizeram na silhueta original do 911 que era só isso daqui essa caixa que foi posta pra gente abrigar os intercoolers né lembrando a gente está falando do 930 a gente tem o primeiro modelo turbo aqui né com esse flat 6 sendo acrescido de uma turbina se a gente está pressurizando o ar lá pra dentro do motor nós precisamos tirar essa temperatura que vem junto da pressurização né numa lei básica ali de termodinâmica então a Porsche vem e adiciona aqui os intercoolers pra que o fluxo de ar passe e o intercooler arrefeça o ar que está sendo pressurizado na admissão do motor certo aumenta a densidade aumenta potência e rendimento né mas eu ainda não mostrei pra vocês eu vou mostrar quando eu abrir a tampa aqui esse daqui na verdade tem um outro sistema aqui acoplado no outro lado vou mostrar quando a gente abrir a tampa né aí a gente tem aqui ó esse terceiro brake light que era um dos opcionais do carro que simplesmente parece um periscópio né uma espécie de sei lá animal botando a cabeça pra fora d'água assim olhando pendurado o negócio mas isso aqui é muito legal muito divertido muito cômico até eu diria mas de cômico não tem nada aqui tá isso daqui na época era um carro na verdade assustador né a gente tem a grelha dos intercoolers aqui a gente tem a pintura do carro em vermelho e eu tenho esse aplique externo aqui pra fazer essa cauda né pra trabalhar com a parte aerodinâmica tanto pra direcionar o ar que pros intercoolers mas também pra gerar um downforce lembrando que o carro de competição a Moby Dick tinha uma cauda de baleia muito mais longa e maior né e para lamas ainda mais avantajados e contínuos aqui e a gente pode dizer que a Turbo teve uma inspiração direta aí nesses modelos de competição né por fim também eu preciso falar aqui debaixo aqui do rabo da baleia nós temos o símbolo Porsche no preto o emblema e embaixo o logotipo Porsche né já na lataria né do carro aqui do rabo de baleia os detalhes os detalhes pequenos que eu só comecei a revelar eu ainda nem abri essa tampa tem outras coisas interessantes aqui também de novo modelo Turbo esse é o primeiro Turbo hoje até carro elétrico vem com a denominação Turbo de tão icônico que é carboelétrico não tem turbo compressor a Taycan tem o modelo Taycan Turbo veja esse é o nascimento dessa marca e Turbo era um grande adjetivo para a década de 70 e 80 Turbo era Turbo você ia comprar um chuveiro tinha a versão Turbo do chuveiro também lá não tinha turbo compressor mas enfim era legal era mais forte por fim a gente termina aqui com esses apliques aqui dos bumpers do para-choque aqui para fazer uma espécie de amortecimento de impacto junto também da placa das luzes de placa que são integradas aqui veja quantos paralelos nós temos aqui quantas camadas entre paralelos e arredondados que a gente tem aqui nessa traseira e pelo fato do motor ser turbinado a gente tem a turbina em um dos lados aqui e isso acaba mudando também a saída dos escapamentos que na fleckback aqui a gente tem esse escapamento nem lateral nem central a gente tem ele voltado para um dos lados e assimétrico né é a visão mais bonita desse carro ou era de lá para cá não sei que carro bonito senhor vamos levantar a cauda da baleia da onde vem esse mecanismo de porta aqui da Gellandewagen do Fusca ou do Tatra do Tatra isso aqui vem do Tatra né brincadeiras à parte eu vou abrir aqui a tampa e aí a gente revela olha a confusão que está acontecendo aqui quantidade vamos uma por uma vamos uma por uma bem mais perto bom a partir do 911 que tinha o seu motor traseiro adicionar todo um sistema de pressurização turbo compressor intercooler mangueiras west gates válvulas de alívio não tinha mais espaço por isso que os caras criaram esse compartimento em cima do motor como se fosse um segundo telhado no telhado original do 911 e quando você abre geralmente a tampa dos 930 você vê um intercooler maior aqui esse carro por ter o sistema do ar condicionado que era uma opcional a gente vê o compressor aqui ó e duas correias inclusive a gente tem o compressor e nós temos aqui ó no fluxo de ar o condensador olha aqui a mangueira de pressurização a gente tem o condensador e o condensador não possui ventoinha isso significa que esse condensador tem uma baixa eficiência quando o carro está parado em trânsito só com o ar funcionando circulando e a gente vai ter o sistema de refrigeração lá de cabine de ar condicionado funcionando mais com mais eficiência gelando mais e aí acaba dividindo o espaço que a gente tem nessa grelha aqui de novo né o intercooler com o condensador do ar condicionado e aqui também eu tenho a etiqueta mostrando o nível de carga em onças aqui do gás R12 ainda né a gente está aqui na década de 70 né um gás muito eficiente para a época o R134 foi mais eficiente e agora o R1234 é meio que voltar no tempo né um gás inflamável enfim certas coisas não evoluíram né não necessariamente a tecnologia mais nova é melhor que a antiga mas enfim olha eu viajando aqui depois a gente tem outras etiquetas muito legais aqui desse carro eu tenho uma desse lado aqui onde a gente tem o motor na sua configuração flat 6 eu tenho a indicação da contagem de cada um dos cilindros então 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu tenho a sequência do distribuidor e o sentido de rotação que nesse caso é anti-horário e a sequência de fogo né 1, 6, 2, 4, 3, 5 e assim essa etiqueta está em aspectos impecáveis nossa parece nova ainda tem a dominação do modelo né 930 aqui depois a gente tem aqui a etiqueta dos pneus mostrando aquelas medidas originais e a calibragem dos pneus 29 PSI na frente 44 na traseira considerando todo o peso e o tamanho as dimensões aqui do conjunto depois nós temos aqui algumas indicações de como você medir o nível de óleo do carro temperatura motor ligado em marcha lenta e a diferença entre os dois pontos da vareta que hoje é padrão 1 litro mas nessa época chegava a ser 1,7 litros para você checar e também temperatura de funcionamento 90 graus de óleo depois por fim também nós temos aqui a regulagem da folga de válvula da folga entre os balancins do acionamento ali da parte de válvulas de comando desse carro nós temos 1 milímetro na de admissão e 1 milímetro interessante na de exaustão também folga ali do acionamento do balancinho muito curioso muito curioso também se é a mesma medida aqui né fico curioso dar uma pesquisa melhor aqui os materiais de cada um né dilatação geralmente as folgas são diferentes enfim aí nós temos aqui ela a ventoinha lembrando isso daqui é um sistema refrigerado a ar e nós temos que ter aquela ventoinha do ledvinca ventoinha do tatra ou do ferdinando porsche dependendo aí de quem ganhou a guerra aí depois olhando aqui tem várias coisas muito legais além do sistema do ar-condicionado que os caras conseguiram encaixar aqui né a gente tem lá filtro de óleo reservatório de óleo que é escondido aqui no paralama traseiro direito depois nós temos aqui outras coisas legais também eu vejo o sistema de avanço por vácuo do sistema de ignição que nós temos aqui além do avanço centrífico que deve ter por controle de molas lá dentro do distribuidor eu tenho aqui a parte da pressurização pelo espaço super pequeno né que nós temos aqui no cofre do motor a gente tem as linhas de pressurização aqui sendo espremidas aqui desse lado eu tenho o filtro de ar sendo essa caixa que nós temos aqui a captação de ar na verdade capta ar do condensador né que tá recebendo um fluxo de ar e ele tá quente né o condensador tá esquentando o ar que tá entrando aqui dentro do cofre e o cofre também acaba admitendo esse ar mais quente né pra depois ser refrigerado depois de ser pressurizado pelo intercooler enfim não é exatamente o melhor local para se botar a captação mas era o que dava era o que sobrava de espaço né a caixa de filtro vem aqui pra cima atrás da caixa de filtro de ar eu consigo ver o distribuidor do sistema KG Tronic desse carro a gente tem um sistema de injeção contínua mecânica da Bosch que eu já venho mostrando aqui em vários vídeos no canal principalmente de Ferraris e Mercedes que a gente mostra aqui é um sistema regulável é um sistema afinável né existe uma afinação que deve ser feita tanto na parte de injeção de combustível do ajuste de CO como na parte de carga né de passagem de bypass a gente deve ter aqui ó aqui a gente tem uma etiqueta que mostra esse é um carro americano ele tem sistema catalítico e existe esse ajuste pra fazer das emissões do carro o ajuste do CO existe a indicação aqui de quanto que é tolerável e também como que funciona o ajuste de lenta que é regulável nesse carro que vai estar ligado junto da ignição né a ignição aqui vai trabalhar com 7 mais ou menos 2 graus com aquela mangueira de vácuo conectada aqui no distribuidor enfim o que eu estou tentando mostrar pra vocês aqui é que é um carro com sistemas modernos revolucionários pra época e até hoje complexo de manutenção certo mas nós lá da Vanguard já estamos um pouco familiarizados com todas essas terminações e funcionamentos de sistemas já mostramos aqui no canal vários casos de sistemas Cajetronic reparados e regulados certo hoje recentemente aí eu soltei acho que um outro vídeo de testarossa por fim nós temos o que mais aqui vamos olhar por baixo tem coisa legal por baixo bom depois eu gostaria de mostrar isso aqui no elevador lá na Vanguard mas tem muita coisa aqui porque o sistema de exalção desse carro é extremamente complexo extremamente complexo a gente tem a turbina localizada aqui aí a gente tem algumas captações uma espécie de coletores pegando os três cilindros lá o 456 e o 123 aqui desse lado aí eles trazem pra cá a gente tem um duto que vem pra essa wastegate que é uma wastegate cabeçuda grande enorme e a wastegate ela tem uma saída só dela de escapamento com um pequeno abafador também só dela muito curioso muito peculiar é esse abafador mas o sistema original de quando ele tá pressurizado com a wastegate fechada a gente vem e direciona tudo aqui pra turbina certo passando aqui por esse duto e depois eles saem pra lá passa por esse outro abafador e volta aqui pra essas ponteiras então assim é uma medusa não digo nem que é um polvo porque o polvo pelo menos você identifica as formas é uma medusa é um maranhado de canos e eu aposto com vocês que existe margem aqui pra melhoria nesse sistema original tendo em vista todas as tecnologias de escapamento conceitos diagramas e materiais que eu já venho mostrando aqui nesse canal há anos principalmente lá do pessoal da Secret Weapon depois também vale chamar a atenção aqui a gente tem uma sonda lambda pra fazer o ajuste do fino do sistema KG-Tronic esse carro sendo o do modelo americano na verdade isso foi um ponto de desenvolvimento a mudança pro sistema eletrônico aqui de injeção foi necessária pra que o carro batesse as normas de emissões americanas que eram mais exigentes na época e por fim a gente tem ali acesso a alguns componentes da suspensão que aqui no 930 são todos novos mais parrodos e com origem lá de motorsport também pena que a gente não tá na vanguard senão a gente teria uma visão mais ampla do emaranhado de coisas que os caras tiveram que fazer pra botar um motor turbinado no 911 original loucura legal também bom vocês perceberam aí a dificuldade que os caras tiveram pra fazer tudo isso acontecer isso porque o espaço é reduzido e eles estavam partindo de uma plataforma de um carro de rua apesar que aqui a gente tem uma geração considerada uma nova geração de motores chamada também 930 e a gente saiu lá de 3 litros e versões até de 3.3 nos carros de rua e também saindo ali de 240 cavalos até os seus 290, 300 em carros de produções oficiais e também vai ressaltar que a gente tinha kits de conversão de outras preparadoras e também pra alguns modelos de Fleckbar que passavam aí dos 300 cavalos os carros de Le Mans de competição da FIA 934, 935 passavam dos 500 dependendo da calibração lá do motor quantas pressões quantos bares de pressão de turbina tava andando enfim então você veja que você parte de uma plataforma mais antiga de um motor refrigerado a ar você adiciona turbos você vem e compacta tudo num espaço que o intercooler começa a brigar com outros componentes não tem um fluxo de ar necessariamente bom ou perfeito os negócios eram meio que era o que deu e disso os caras iam lá e tiravam seus 300 cavalos e transformando o 930 num dos carros mais rápidos lá da década de 70 se não o mais rápido dos de produção na Alemanha principalmente muitas revistas fizeram o teste de 0 a 100 desse carro aqui e ele foi o primeiro lugar com folga abaixo ali dos 5 segundos por volta ali de 4,7 do que a gente leu de Specs eu não medi os 0 a 100 desse carro mas não interessa ele é muito divertido independente do que vai sair desse número aí não interessa o que eu quero mostrar pra vocês é que os caras fizeram mágica e isso aqui ainda é um motor refrigerado a ar imagina a temperatura que a gente tem aqui e o único componente que está circulando e está tentando trabalhar com essa temperatura é o lubrificante a gente não tem água aqui e o lubrificante inclusive no teu motor aí do dia a dia ele faz um trabalho muito mais fino de controle de temperatura do que a água a água entra pra ajudar mas nas áreas onde há atrito a própria turbina desse carro que deve ficar incandescente laranjinha dependendo de quantos bares você está produzindo que marcha você está tudo isso depende só do óleo pro óleo circular passar por radiadores a gente viu alguns lá na frente do carro e tentar jogar essa temperatura pra fora um motor que nunca foi originalmente concebido ou carro em si concebido pra ser turbo comprimido produzindo tudo isso de potência nessa época com as gasolinas que existiam naquela época enfim veja o trabalho do lubrificante veja como que ela é importante aqui e aí depois a gente precisa entrar na questão de tecnologia de lubrificação que aqui na década final da década de 70 e década de 80 versus o que a gente encontra hoje em dia é completamente diferente aqui por exemplo a escolha de viscosidade ela variava conforme o clima que o carro estava andando clima moderado utilizava viscosidades por volta de 30 a 40 multiviscosas ou não certo? e climas mais quentes onde o motor trabalhava com temperaturas maiores a gente trabalhava também com viscosidades maiores pra compensar principalmente esse afinamento do óleo pelo excesso de temperatura e aí climas brasileiros ou mediterrâneo por exemplo lá na Itália Espanha era recomendado a utilização de óleos de viscosidade 50 pra aguentar o tranco mas viscosidade não tem nada a ver com a qualidade da base a base lubrificante que nós temos hoje em dia com lubrificantes 100% sintéticos teve uma evolução muito superior né graças a Deus hoje em dia a gente não tem mais aquela discussão que o óleo sintético causa a borra não as pessoas evoluíram o senso comum chegou ao nível da tecnologia que a gente tem disponível hoje mas também a gente encontra alguns produtos mais antigos que podem ter uma aplicação nesse carro em resumo porque eu poderia ficar horas falando de viscosidade base lubrificante diferentes bases e aditivos eu vou resumir a escolha de lubrificação desse carro pra duas linhas certo eu vou escolher aqui ou a linha classic da Motul com esse cara aqui com uma base semisintética um óleo multiviscoso 15W50 feito para carros da década de 1970 em diante com a introdução de motores mais potentes turbocomprimidos etc etc isso também acompanha alguns pacotes de aditivos de atuação média do motor para aqueles carros que estavam rodando com óleo mineral ou óleo semisintético durante muito tempo e acabaram acumulando muita borra dentro do motor o nível de pacote aditivos desse motor é o suficiente para começar a fazer essa limpeza e a gente ainda está falando de uma viscosidade 50 aqui outra recomendação que seria a gente trabalhar com a linha 300V da Motul também trabalhando na viscosidade 15W50 mas com bases recentes a gente está falando da base duplo éster da Motul no caso da linha 300V e também pacotes de aditivos mais capazes mais potentes certo isso a gente só recomenda para motores que estejam impecáveis na sua situação de lubrificação mas por fim também existe a opção da gente utilizar um lubrificante com a norma A40 com a Porsche A40 que considera a metalurgia mais recente desses lubrificantes e geralmente é só isso que você encontra hoje vendendo em prateleiras a linha clássica com a linha 300V geralmente não está disponível ela é um serviço mais específico é um produto mais específico no final a aplicação desse produto que é o que a gente vê mais comum hoje em várias oficinas no mundo inteiro não só aqui no Brasil aplicando para esses carros mais antigos ela deve ser acompanhada de uma análise de um acompanhamento do funcionamento do motor do consumo de óleo e também vale a pena fazer uma análise química enviada para laboratório de amostras entre as trocas de óleo desse carro para ver se o lubrificante mais recente está sendo realmente benéfico tanto na sua viscosidade como na sua composição para esses motores mais antigos em resumo o que eu quero passar aqui para vocês é que esse motor estava muito além do que estava disponível de tecnologias de lubrificação para aquela época e esses motores sofreram muito até a gente chegar nessas linhas que a gente encontra hoje em dia certo? a aplicação ela tem que ser acompanhada de serviço técnico especializado certo? esse aqui você encontra lá na vanguarda diga-se de passagem continuando interior agora vamos lá para o interior aí você vê motor lá os caras ainda conseguiram botar uma capota elétrica e ainda sobra esse espaço aqui olha eu digo que esse 930 tem mais espaço que gerações mas por exemplo 997 não tem esse espaço que a gente tem aqui no 930 são carros muito maiores esse aqui é o pequenininho enfim podia talvez tirar esses bancos e melhorar a questão aqui na traseira do carro mas se você tiver crianças magras e pequenas elas conseguem navegar aqui com todo o conforto possível conforto na verdade é o que a gente tem aqui nesse Fleck Bar por quê? porque nós temos todos os opcionais possíveis e imagináveis numa 930 aqui na configuração desse carro todos eu vou começar com os próprios bancos desse carro que a gente tem ajustes elétricos elétricos aqui de inclinação e de altura também o ajuste de profundidade nós temos ainda não, não é esse ele ainda mecânico certo? assim como do encosto também que é esse cara aqui o restante o restante a gente tem ajustes elétricos aí aí é o seguinte existe um monte de botão aqui um monte de botão aí a gente começa por esse cara aqui a gente tem junto aqui da manopla do freio de mão que é bem pesada eu diria o acionamento dessa manopla atrás dela eu tenho um controle pro desembaçador ou seja pra um sistema de ventilação que vai funcionar lá na frente esse do desembaçador se eu seguir aqui na manopla do câmbio a gente tem um câmbio nesse caso de quatro marchas o controle aqui dos engatos eu vou mostrar quando a gente estiver dirigindo esse carro mas depois na frente além desse controle de desembaçamento eu tenho o sistema de controle de climatização do carro com o controle da temperatura e o controle da velocidade do ventilador que deve ser separado desse outro do desembaçador é muito comum nessa época a gente ter o sistema de refrigeração separado do sistema de calefação com ventiladores diferentes inclusive aí a gente tem aqui ainda embaixo do sistema de climatização um sistema para eletrônico de travas elétricas desse carro que também pode ser manual se você operar aqui pelo sistema mais antigo e convencional a gente tem os dois integrados em tandem em paralelo a gente tem também aqui o pisca alerta e o sistema de desembaçamento dos retrovisores os retrovisores são aquecidos comum para climas mais frios onde a gente tem condensação abaixo próximo ali do zero grau existe também aqui um espaço para você botar o seu celular apesar que celulares não existem naquela época mas isso daqui é uma gaveta perfeita e ergonômica para a gente armazenar o celular aí aqui na porta a gente tem aquele guarda treco essa daqui é a alavanca para abrir a porta aqui eu tenho o sistema para controle de fechamento do pino manual está aberta agora a porta eu tenho o controle dos vidros elétricos outro opcional desse carro eu tenho um sistema de som JBL nesse carro esse aqui é mais recente mas a gente tem aqui o sistema de som do carro esse daqui é o sistema para controlar os espelhos elétricos que também eram outros opcionais o controle não tem nenhuma alavanca é tudo elétrico aqui e fica junto do pino da porta e aí chama atenção tanto na porta quanto aqui no painel esses pinos aqui é para a gente botar uma capota secundária para armazenar o carro com o sistema da capota principal do carro guardada recolhida a gente tem vários pinos aqui e lá atrás para botar essa segunda capota depois aqui desse lado eu tenho uma alavanca para abrir o tanque de combustível mecânica nada eletrônico aqui aqui o controle do farol com duas posições luz de cidade e farol e aí se a gente tiver com a ignição ligada os faróis levantam tem que ter os dois juntos aí depois desse lado aqui eu tenho o botão para fazer o controle do mecanismo da capota certo se eu apertar aqui a gente começa a ver a luz de operação da capota e essa luz ela não pode ficar acesa se ela ficar acesa significa que a capota ou não está fechada ou não está aberta são dois interruptores diferentes que nós temos aqui aí depois desse lado aqui eu tenho um outro botão que faz um controle de limpeza aqui do sistema daqueles de bomba que a gente tem aqui e separado também eu tenho uma manopla para controle do limpador só que os dois estão meio que interligados e em cima dele eu tenho um sistema só para fazer a limpeza do farol um outro botão esse aqui já parece um pouco mais original a gente vê que os botões meio que foram adicionados no painel conforme o carro ia ficando ia ganhando recheios aí eles pegavam o painel e falavam vamos botar um botão aqui tem um espaço aqui vamos botar outro e aqui na verdade dá até para sentir o buraco que existe para você ir lá e botar um outro botão dá para sentir nessa área o mesmo buraco que eu teria aqui abaixo da armadura e do revestimento que a gente tem aqui enfim olha eu viajando no carro mas várias coisas interessantes aqui também eu tenho controle de velocidade do limpador separado do sistema de esguicho que a gente tem desse lado aqui luz alta e os dois piscas e desse lado mais coisas interessantes bom continuando veja lá eu tenho limpador de para-brisa eu tenho esguicho de farol e eu tenho esguicho do limpador de para-brisa tudo aqui aí aqui a gente tem um sistema de climatização dividido com acionamento de ventoinha separados eu tenho duas alavancas que vão controlar a passagem das diferentes caixas que nós temos lá calefação e a parte daquela circulação externa do ar do carro aqui do sistema de ventilação do carro original esse vem nos 911 esse do ar-condicionado é separado e é opcional depois algumas luzes de indicação de freio a gente vê o mercado americano com a descrição brake um sensor de desgaste de pastilhas e o sensor de acoplamento dos cintos desse carro que estão por aqui depois luz de neblina um acendedor de cigarro e esse cara aqui é o pequeno porta-luvas do 911 a gente percebe que esse deck aqui com esse baixo relevo e essas duas alturas serviu de inspiração agora para o novo painel o novo painel do 992 segue algo muito parecido e o próprio design aqui dos instrumentos que é o que eu vou falar agora também é a inspiração do 992 é essa daqui essas diferentes alturas e esse painel e por fim também vale falar do sistema Blopan aqui original com a fita cassete e um programa de de busca de pontos da fita provavelmente e um sistema doble system isso aqui em 1980 isso aqui era o auge da tecnologia para a época com a iluminação já diferente da iluminação não mesma coisa da iluminação do painel detalhes atrás do volante clássico de Porsche redondo com a indicação aqui isso aqui não é um airbag apesar que parece que é um airbag isso não é um airbag a buzina é uma buzina pneumática provavelmente uma Fian uma italiana a gente tem aqui atrás do volante aqui com o painel de instrumentos o volante meio que cobre alguns dos instrumentos que a gente tem mas é o clássico que a gente vai esperar do 911 com os 5 instrumentos integrados desse lado aqui eu tenho nível de combustível e isso aqui às vezes a gente vê como nível de óleo às vezes falam que é temperatura isso está indefinido no momento aqui sim eu tenho temperatura de óleo e desse outro lado eu tenho druck druck é pressão de óleo druck é pressão em alemão a luz de pressão de óleo e a luz de bateria a luz piloto do alternador aqui também desse outro lado um relógio VDO de quartzo ou seja isso aqui é um relógio não mecânico isso aqui é um relógio de cristal já eletrônico desse outro lado eu tenho aqui o velocímetro do carro e esse carro vai até 300 km por hora o velocímetro também da VDO eu tenho uma indicação de lanterna ali de luz de lanterna acesa aqui em cima dentro do velocímetro a gente está falando de um carro com quilômetros e também desse outro lado bem no meio o maior instrumento é o contador de giros do motor o motor 930 vai até ali por volta dos 7000 de corte e a gente tem ali embaixo um indicador de pressão de turbo bar é o que está escrito nele e a gente tem de 0 a 1 e se eu dar a partida e botar esse carro para rodar a gente precisa ver se a gente consegue chegar em 1 e o que que acontece quando a gente chega próximo do 1 melzinho na chupeta ah porque o 930 é um carro que vem das pistas é um verdadeiro carro de corrida para o asfalto civil aqui ó melzinho na chupeta senhores macio ó acelerador tem um abismo o turbo vai pegar assim segundos depois que você começa a encher o negócio suspensão super tranquila enfim mais útil que isso um carro de competição de pista né versatilidade talvez seja a palavra aqui para traduzir e meu deus do céu ó ó ó ó ó temos alguma coisa no meio da pista ó ó tô com o pé no chão 3.000 nada carro é aspirado e isso dá essa isso dá essa versatilidade essa usabilidade aí rola uns dois segundos depois que o carro vem dependendo de como você vê eu tô de primeira ainda né demora um pouquinho mais para pegar 3 4 pegou turbina nada turbina quando enche aí tem que respeitar um pouquinho descida tá bem aí Arthur você tem aquela picada de pneu típica de carro sem assistência né lembra um pouquinho a pegada da testarossa que era um carro da mesma época diga assim de passagem vai moleque é cara é dois carros é dois em um assim ó tipo aquele babalú duas cores sabe tem um tem um obrigado mal de sempre de nada nada mal senhores nada mal e aí aquela coisa a gente tá dirigindo ainda aquele carro analógico né a gente ainda tá dirigindo um acelerador por cabo pouco pouca assistência mas ainda mas ainda assim você sente um refinamento nos comandos típicos de Porsche aquele comando com uma carga um pouco mais elevada ou seja você tem que fazer uma forcinha o pedal ele não é mole ele tem uma carga que você tem que vencer ela mas embreagem super super comportada pedal de freio um pouquinho também engate da marcha que é que é um curso curto mas você tem que botar a marcha certificar que ela está lá e ó sinceramente nesse cenário mais bonito pra eu testar esse 900 vai moleque nada 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 aí acaba estrada né estrada do vinho em São Roque capota aberta olha esse tempo olha esse carro só tem que concentrar o que eu estou fazendo aqui que a gente pode se empolgar um pouco às vezes vamos de novo e freio é super previsível nada de ABS é ainda não viu o Widowmaker não é a primeira 930 que eu dirijo mas ó agora na subida com carga encheu 808 1 agora eu tirei confesso de novo você começa a entrar numa zona militar assim do negócio imagina isso numa rodovia mano bom e de final tem muito o que falar talvez os comandos são um pouquinho longos aqui no pedal punta taco é quase impossível de fazer o pedal do freio está aqui o pedal acelerador está lá a não ser que você tenha uma prancha no lugar do pé o que não é o meu caso olha essas estradas cara ó eu vou eu vou eu vou recomendar mais uma vez o senhor tem que vir aqui no fim de semana andar nessas estradas visitar o Drincar Museu belíssimo programa pra curtir com a família inclusive tem restaurantes dentro lá do Drincar Museu né lembrando do complexo que eles tem é a gente tem assim uma mini suíça vai ihá ah 70km de São Paulo mais uma lombada ô meu Deus quando o negócio começa a encher ah 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 bom por fim referências que eu tenho da época que até essa nossa lembra um pouquinho a dinâmica do carro às vezes a suspensão dando uma pneu quicando a gente sente isso aí pela coluna aqui Viper Viper talvez seja uma boa referência em termos de de reação eu tô aqui pisando em ovos certo por causa da reputação que esse carro tem mas até agora eu não senti nada no Viper era um sofazão aqui não aqui a gente tem tem confiança tem precisão e aí a partir daí que começam os problemas certo ah 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 certo bom senhores então é isso talvez o 911 mais icônico da história o primeiro 930 Turbo numa versão mais icônica ainda a Flak Bar a Slant Nose a Nariz Chato Nariz Chato esse vamos começar a chamar esse carro agora em português dar um nome em português a essa ver oh ele trocada de era carro muito divertido cheira exala anos 80 aqui inegável nesse cenário maravilhoso enfim que oportunidade agradecer de novo ao pessoal do Dream Car Museum gravamos o Tatra gravamos o 930 temos que gravar agora um outro um outro Flat 4 Flat 6 talvez aguardem o próximo vídeo mas vem coisa da mesma linhagem mais uma lombada ah como eu estava pegando é isso senhores esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard nada nada oh oh vai moleque e oh elogio a parte é o estado de conservação desse carro elogio a parte menção honrosa tchau hahaha hahaha A CIDADE NO BRASIL